Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal BOOT. Pessoal, galera, essa dica aqui vai para quem utiliza bastante o WhatsApp e gosta de mandar fotos, vídeos. E essa é uma dica de ouro que vai fazer vocês mudarem o jeito de enviarem as fotos e vídeos pelo WhatsApp. Vale muito a pena verificar aí essa dica, pessoal. Convido a vocês a se inscrever no canal para estar sempre recebendo dicas. Ativa o sininho para estar sempre recebendo as novidades em primeira mão. E já dá um like aí no vídeo que está muito bom, pessoal. Vamos lá. Essa dica é o quê? Vou abrir aqui o WhatsApp e vou mostrar para vocês. Entrei aqui em um grupo qualquer só para te mostrar. Quando você envia, na maioria das vezes, eu acho que todo mundo faz, para enviar uma foto ou vídeo, clica no anexo aqui e clica em galeria. Dessa forma que você clica em galeria e escolhe uma foto para enviar, o que o WhatsApp faz? Ele vai lá e diminui a qualidade demais. Se você tira uma foto com o celular bom e a qualidade está boa e você quer mandar daquela forma para aquela pessoa, o WhatsApp diminui. Por exemplo, o arquivo está com 5 megas, o WhatsApp vai mandar aquele arquivo com 1 mega, vai cair muito a qualidade e vai ser perceptível. Da mesma forma, o vídeo vai lá e diminui a qualidade. Solução, pessoal, para enviar os arquivos. Nós vamos clicar aqui no arquivo anexo e clicar em documentos. Que aí, como que ele vai fazer? Ele vai mandar o arquivo intacto, real, sem fazer nenhuma manipulação. Por exemplo, vamos lá. Aqui, ele está mostrando algumas coisas. Por exemplo, eu vou mandar qualquer fotinho aqui. Vou mandar essa foto aqui. Enviar. Aqui, ele mandou a foto. A foto está com 415K, mas se eu mandasse na galeria, ele diminuiria mais ainda. Essa foto talvez iria com 100K ou até menos. E vídeo, pessoal, é da mesma forma. É só ir lá em documentos e enviar o vídeo. Ele não vai perder a qualidade e vai mandar no tamanho real. E é isso aí, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Vale muito a pena. E quem gostou desse vídeo, dá um like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, pessoal. Para ser o primeiro a receber os vídeos meus. E é isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido. Falou!